O comércio eletrônico brasileiro não possui uma legislação exclusiva e as medidas adotadas devem melhorar o atendimento aos clientes. As empresas que vendem pela internet agora devem divulgar em local de fácil visualização dados básicos sobre a companhia, como nome, endereço e CNPJ ou CPF. Canais de atendimento ao consumidor para agilizar o envio de reclamações e dúvidas também deverão ser criados. As ofertas devem informar características dos produtos, incluindo riscos à saúde e segurança dos clientes, disponibilidade dos itens e se há algum tipo de restrição ao consumidor. Os sites serão encarregados de mostrar de forma explícita qualquer tipo de despesa adicional, como frete e seguro, além de exibir as modalidades de pagamento e o prazo para entrega dos produtos. Sites de compra coletiva terão de informar qual a quantidade mínima de vendas para conseguir benefícios com preços promocionais. As lojas virtuais serão obrigadas a mostrar, antes da conclusão da compra, um sumário do contrato e disponibilizá-lo ao cliente. Os sites devem respeitar os direitos do consumidor, como deserrepender da compra, no prazo de até sete dias úteis. Despesas pela retirada do produto e o estorno do valor pago ficam a cargo da empresa. Caso as regras não sejam cumpridas, as punições variam entre multa, apreensão dos produtos, cassação do registro, proibição da fabricação do produto, interdição do estabelecimento e até intervenção administrativa.